Com o lançamento global em agosto de 2020, o Zenfone 7 chegou ao Brasil apenas em dezembro do mesmo ano. Ele é um celular premium da ASUS, que chama a atenção pela câmera giratória. Se você tem dúvidas se ainda vale a pena comprar esse celular da ASUS, confira nesse vídeo a análise técnica que preparamos e saiba todos os detalhes deste smartphone. Meu nome é Rafael. Seja bem-vindo ao canal Teste Verdadeiro. Se você gostar desse vídeo marque sua presença com aquele like inteligente e se inscreva no canal. De cara, o Zenfone 7 chama a atenção por não trazer nenhum furo ou notch para a câmera de selfies, ao contrário da maioria dos celulares. A parte frontal do aparelho é praticamente toda ocupada pela tela e não traz nenhum tipo de recorte. Na traseira, fica um módulo de giratório de três câmeras. Além disso, o celular da ASUS traz um leitor de impressões digitais na lateral, no botão liga-desliga. Com bordas finas e tela de 6,7 polegadas. O Zenfone 7 usa um painel AMOLED NanoEdge, que tende a apresentar cores mais vivas e brilhantes, e oferece resolução Full HD+. O smartphone conta com taxa de atualização de 90 Hz, que deve garantir transições de imagem mais fluídas. Outra vantagem da tela é o Gorilla Glass 6, que aumenta a resistência do celular desse ASUS. O conjunto de câmeras consegue girar para frente ou para trás, podendo até mesmo ser usado para tirar fotos em ângulos que modelos convencionais não tirariam facilmente. A câmera principal do Zenfone 7 tem sensor Sony de 64 megapixels. A secundária tem 12 megapixels e lente ultra-wide, enquanto a terceira traz 8 megapixels e lente telephoto, com zoom óptico de 3x. Além de fotos em ângulos diferenciados, o Zenfone 7 consegue realizar gravações de vídeo em resolução 8K. Esse celular com 5G, usa o processador Snapdragon 865, um dos mais avançados do mercado. Ao todo são 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, espaço que pode ser expandido via cartão microSD. Outro ponto positivo do Zenfone 7 é a bateria, que tem 5.000 mAh de capacidade e deve proporcionar autonomia de mais de um dia de uso. O Zenfone 7 chegou ao Brasil com preço de lançamento de R$ 5.999, mas já pode ser encontrado na faixa de R$ 4.800. A fabricante posiciona o smartphone no mercado premium, entre os topes de linha, que combinam as tecnologias mais avançadas. Se você gostou desse smartphone, tem um link de referência com o menor preço dele aqui na descrição desse vídeo. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.